Tudo bem, aqui é o Mário Berg E hoje eu vim trazer o primeiro devolucional O que eu vou fazer com vocês, tá bom? O primeiro devolucional do canal da minha mãe Esse devolucional é pras crianças São 60 dias, um mês Não, calma aí Dois meses Aí, nesses dois meses a gente vai estar estudando Sobre o amor de Deus Sobre o perdão Sobre a cruz E tudo Primeiramente, eu quero dar o primeiro Primeira oração desse vídeo Vamos lá? Paizinho, querido, te chamo-me a tua presença, Pai Agora, pra começar a ser devolucional Paizinho, que vai ter todo sábado, Pai Que o Senhor venha Que o Senhor venha entrar em comum com as crianças Que venha gerar mais em mim, em todas elas Que o Senhor Você perdoe todos os pecados Que o Senhor abençoe a todos Muito obrigado por tudo Obrigado novamente Amém Agora nós vamos pro primeiro capítulo De devolucional Primeiro capítulo Algumas coisas são absolutamente certas ou erradas O primeiro, um dos versículos chave Eu vou contar agora Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não sejam como insensatos, mas como sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade Porque os dias são maus Efésios 5, 15, 16 O que é insensato? Insensato é aquele que age de maneira errada E sábio é aquele que age de maneira correta Vamos ler novamente Traduzir agora Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não sejam como aquele que segue o caminho errado Mas como aquele que segue o caminho correto Aproveitando ao máximo cada oportunidade Porque os dias são maus Aqui está dizendo Para nós sempre aproveitávamos Cada horinha, cada minutinho, cada segundo Para adorar a Deus E para viver com a nossa família Vamos agora ler? Eu vou contar uma história Que vai ser uma forma de vocês entenderem Tá bom? Ano 2015, 2016 Eu estava estudando no colégio João Nomes Pinheiro Que foi um dos melhores colégios Eu tinha chegado e tudo mais Na hora do lanche Eu desci para brincar com os meninos de bola Porque tinha uma quadra bem grande lá Aí, quando voltou ao recreio Meu lápis, que eu tinha ganhado um dia antes do meu pai Tinha desaparecido da minha mesa Aí, eu fiquei perguntando para os meninos Cadê meu lápis? Cadê meu lápis? E um deles disse que viu um menino Indo lá, na minha cadeira E ter pegado Aí, eu fui procurar esse menino Quando eu achei ele, ele estava escondido Chorando E eu perguntei por quê E ele disse que estava arrependido Porque ele achou tão bonito o lápis E queria ele Mas o pai dele não podia comprar Aí, ele disse que pedia perdão E que não faria mais isso com ninguém Ele fez o que? Ele, o que foi que ele fez? Uma coisa absolutamente errada ou certa? Ele fez uma coisa certa e uma errada Por quê? Ele não devia ter pegado meu lápis Mas depois disso, ele se arrependeu Aí, quando ele se arrependeu Quando o Corsair se arrepende Jesus, ele entra no seu coração Para fazer morada Você quer que Jesus entre no seu coração? Essa é a pergunta Agora, eu vou contar Que é a história que tem no livro Para vocês entenderem melhor Tá bom? Vou contar bem o Ricardo Ricardo sabia que isso seria em apuro Se alguém descobrisse o que ele tinha feito Espere, Carlos Se você não contar Ele deu o dinheiro do meu lanche Se Carlos aceitasse o dinheiro Ele poderia comprar um doce Depois da escola Ele pensou que isso que Ricardo Não tinha feito nenhum mal muito grande Você já teve que fazer uma escolha Como a de Carlos? Talvez contou uma mentira Por pensar que era bem pequena Ou quem sabe copiou A resposta da prova de um amigo Por que ele queria tirar uma nota alta Você pode tentar se enganar Pensando que o seu pecado não é tão grande Assim, o que tem uma boa razão para agir mal A Bíblia diz que algumas atitudes Como mostrar o amor de Deus por outros São sempre certas E os outros, como remitir e roubar São sempre erradas Deus avisa para ficar longe dessas atitudes erradas Porque ele sabe que elas prejudicaram você Deus ama você E quero o melhor para você Ele diz na sua palavra Façam o que é justo e bom Perante o Senhor Para que tudo lhes vá bem Deuteronômio 6, 18 Aqui, Deus faz uma promessa Vamos ler de novo para vocês entenderem Deus avisa para ficar longe dessas atitudes erradas Porque ele sabe que elas prejudicaram você Deus ama você Aqui é a promessa Deus sempre amará você Você sendo pecador ou não Mas Deus se alegra com você Sendo Não sendo pecador Você mostrando o amor de Deus para outras pessoas Você ajudar as pessoas que estão com problemas Você se erguer e levantar os que estão caídos Isso é a coisa que Deus quer Jesus quer Jesus morreu na cruz só para morrer Ele morreu para Deus salvar de todo o pecado Porque se perdoar os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de todas Injustiça O que é injustiça? É aquilo Que não é Não vem de Deus Porque Deus é o que? Ele é a justiça Então é o contrário E eu vou Eu acho que vocês vão entender Decorar esse versículo Com uma música que minha mãe me ensinou É assim Sem conversarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda justiça 1 João 1 e 9 1 João 1 e 9 Toda manhã quando você se levantar Arruma um tempinho para ler a Bíblia E leia esse versículo 1 João 1 e 9 Agora Nós vamos orar Para terminar esse devocional Nós vamos orar Para terminar esse devocional Tá bom? Se você quer Censar Jesus E quer ter uma noite com ele Só fecha os olhos E ora com ele Tá bom? Vamos lá Nós vamos orar A gente quer ir chamando Na tua presença Pai Agora para te agradecer Para te agradecer Pai Por tanto que o Senhor tem feito Para as nossas chamadas Entra no coração de cada criança Rebranta Pai Repai Seja como um vaso Nós vamos orar Por favor Pai Não deixe de morrer Moro de mal com Deus Porque agora Eu vou aceitar Tudo Pai Como um Com o Pai E Deus Amando com Jesus Muito obrigado Por tudo Eu agradeço Novamente E que Deus Me abençoar A cada criança Que está aqui Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por ter sido Ligado E eu te amei E amei Agora Toda manhã Se ajoelho Deus vai entrar No teu coração Em meus milhares Que você nem vai ler Muito obrigado Que te assiste esse vídeo Se gostou Comenta Compartilhando com seus amigos Descreve Ative o sininho Das notificações E todo sábado Eu vou estar aqui Viu gente Não esquece disso Aí Comenta aí embaixo O que achou Então eu ia apontar Deus abençoe a tua casa Se abençoe Não deu Eu fui amado Eu dei um Falou Fui